Ah, mas não entra ali, né? Não Nossa, vem Quanto de alho? Tá bom, tá bom Você tem certeza? Eu gosto de comida com alho Nossa, eu gosto também Vamos pôr mais? Tá ótimo Nossa, eu adoro alho, cara Eu adoro creme de alho Já comeu creme de alho? Já Calma, calma, tá com muito gosto Nossa, agora Esse alho aqui vai machucar o Nemes Ô, tá pingando! Cadê a tampa disso aqui?